Olá, sejam bem-vindos, começa agora mais uma edição do programa Alagoas Empreendedor. Lembrando que você pode acompanhar o nosso programa também pela internet no endereço facinho, www.gazetaweb.com, no nosso canal no YouTube e também através do aplicativo da TVMA e participe utilizando as nossas redes sociais. Hoje o programa é especial, vamos contar a história de dois empreendedores. Primeiro, a história que chega de Palmeira dos Índios, que conta lá a história da Pipoca Boni, da cooperativa Boni, muito legal a história, para vocês terem uma ideia, eles têm 50 empregos com carteira assinada. Muito legal essa história que vocês vão conhecer daqui a pouquinho. E também a história do Tracto, e para falar sobre o Tracto eu recebo aqui com muito prazer o Paulo Tenório, ele que é o CEO e fundador, idealizador do Tracto. Paulo, seja muito bem-vindo. Antes de qualquer coisa, eu queria que você se apresentasse para os nossos telespectadores. A gente sabe que você tem construído aí uma história muito legal. Você já nasceu com essa veia empreendedora? Já, obrigado Mauro, obrigado pelo convite. É um prazer estar falando com todo mundo aqui. Uma das coisas que acontece, principalmente para quem está em casa, quando a gente vê as histórias de empreendedores, é imaginar quem está querendo começar. É que tudo tem um comecinho bem, uma sequência de eventos que leva você a empreender. Geralmente não é um estalo apenas. Eu comecei minha carreira aqui em Maceió, quando eu tinha 18 anos. Na verdade, meu pai foi um empreendedor. Meu pai, quem é de Arapiraca, talvez um pouco mais velho, vai lembrar do meu pai. Meu pai era Paulo Tenório, chamava Paulo da Coca na época. Meu pai tinha uma distribuidora de bebidas. Durante muito tempo ele atuou em Arapiraca, foi presidente do ASA. Então eu nasci em Arapiraca, mudei muito cedo para Maceió. Me considero dos dois, meu coração é daqui de Maceió, nasci lá em Arapiraca. E aos 18 anos, eu me lembro que eu estava saindo do colégio, indo para a faculdade, eu gostava muito do computador, essas coisas, e comecei a estudar cada vez mais. Naquela época a internet ainda estava nascendo. Eu me lembro que quando eu comecei a mexer com a internet, tinha uma coisa chamada BBS. Antes da internet, para quem está em casa, era assim que funcionava. Você tinha um computador, que era um servidor, que a gente chamava, e você ligava para esse computador. O primeiro computador BBS que eu liguei foi aqui em Maceió, foi montado, eu e Fábio Vital. A gente montou uma BBS aqui que permitia com que os amigos pudessem se conectar. E você imagina, meninos de 14, 15 anos, pais não entendiam nada. Então a gente começou naquela época aqui em Maceió, fundamos a BBS aqui, que era a Rote, a BBS daqui de Maceió. E depois a gente começou a se conectar com empreendedores, que naquela época a gente não chamava desse nome, né? Lá em São Paulo, Mandic. E hoje a Mandic é gigantesca. Hoje eu estava até com o Mandic ano passado, eu acho, em São Paulo, eu contei para ele essa história. A gente se conectava, achava horrores de telefone, porque você tinha que ligar interurbano para poder se conectar. E isso foi o comecinho do meu interesse com o computador. Aí eu comecei a desenvolver, que é programar, quando eu tinha mais ou menos 15 anos. O tempo foi passando, aos 18 eu estava super interessado, já tinha quebrado o computador de todo jeito, já saía de bicicleta consertando o computador dos amigos e família. Foi assim que eu comecei a ganhar o meu primeiro trocadinho, assim. E quando eu passei no primeiro curso, foi a análise de sistemas. Eu estava cursando no Sesmac, naquela época, isso é o ano de 98, 99. E eu acabei tendo um problema de saúde muito sério. O que acarretou que eu tive que ir para São Paulo, quase, foi um problema bem sério mesmo. E eu passei uns oito meses praticamente de cama. Puxa vida. E o que aconteceu? Eu gostava muito de esporte, mas eu acabei voltando para o computador. Então, eu ficava sentado no computador e passei oito meses, não podia fazer esporte, não podia sair, não podia andar direito e tal. Aí eu falei, vou estudar. E aí eu comecei a estudar cada vez mais. E aí eu fui me aprofundando também, cada vez mais. E aquele comecinho me levou à faculdade. Eu larguei o curso de análise de sistema, porque eu já tinha perdido um ano e meio da faculdade. Quando eu voltei, voltei para o curso de administração que eu gostava, fiz o curso de administração e lá não teve jeito. Eu também voltei para a computação dentro do curso de administração. O que é que acontece? Minha família estava passando por uma dificuldade financeira muito grande. A faculdade era particular, custava R$ 480 e eu tinha ganho umas boas, porque eu tinha passado em terceiro lugar no vestibular, umas coisas e tal. Mas eu ainda precisava de R$ 150, R$ 180 para poder pagar. E tinha uma bolsa auxílio que apareceu na faculdade, que eu pedi emprego e disse assim, olha, eu quero trabalhar em qualquer coisa na faculdade. Uma das minhas professoras, que foi a Kedma Vilar, disse assim, Paulinho, você é tão bom com computador, ao invés de você trabalhar, que eu pedi para trabalhar até na limpeza. As pessoas às vezes pensam que eu pedi para trabalhar em qualquer coisa. Eu me arrumo um emprego, só preciso disso. Preciso de R$ 180 e aí eu ganhei uma bolsa auxílio e eu fiquei trabalhando no CPD, para quem não conhece, era aquele centro de processamento de dados, todo lugar tinha, que era onde ficavam os computadores. Aí eu fiquei lá, era um cubículo geladinho, eu fiquei lá, ganhava R$ 150 por mês, trabalhava os dois horários. Foi o meu primeiro emprego, assim mesmo, de verdade. E quando eu comecei a fazer lá, eu comecei a estudar cada vez mais, aprendi sobre redes, aprendi sobre... E eu comecei a desenvolver o primeiro software de nota online, que foi feito para a faculdade, chamava Viplan, na época a faculdade, que é um pouquinho mais velho da década de 80, vai lembrar. Instituto Pan-Americano de Liderança em Administração de Negócios, ainda me lembro. E aí eu fui estagiário, ganhava R$ 150 e tentava fazer uns bicos para poder pagar o restante da faculdade. E foi fazendo esses bicos que eu comecei a fazer os trabalhos dos outros alunos. Então, eu cobrava na época, por exemplo, R$ 50, eu fazia a pesquisa e montava uma apresentação bem bonita, ao invés de usar o PowerPoint, eu usava o Flash, que é outra tecnologia que hoje já nem está mais utilizando. E aí eu comecei a vender. Então, eu tirava sempre nota boa, aí eu ganhei uma outra bolsa, porque eu tinha que fazer o meu trabalho dos alunos. Aí você vê o perrengue que eu estava passando, era tão grande, que eu só via, como é que vou dar um jeito, já que eu não tinha habilidades para ganhar um salário, nem tinha tempo de trabalhar formalmente, vamos dizer assim, eu tinha que me virar. E aí eu comecei a fazer trabalho, vendendo a R$ 50, o negócio começou a pegar, eu fazia, às vezes as pessoas não me pagavam, aí eu chamei um amigo meu, que trabalhava comigo, estudava comigo o Regis, era mineiro. O Regis era mais alto, eu chamo galego, porque eu quero mais alto, um louro mais alto, um galego mais alto. Aí eu disse ao Regis, e eu era bem magrinho na época, não era que nem hoje não, eu era bem magrinho. Aí eu falei, ô Regis, os caras não estão me pagando, eu não tenho moral para chegar nos caras, você vê coisa de estudante com medo. Eu falei, vai tu, Regis, lá e cobra, e aí a gente divide, meio a meio, porque já não estou recebendo mesmo. Aí a gente era super amigo e ali nasceu a Blob, que foi o primeiro estúdio de design e animação de Alagoas. A gente fundou ele em 2000 e a Kedma, que era minha professora, entrou também com capital e esse foi o meu primeiro empreendimento mesmo. A gente passou três meses e a gente fazia o quê? Fazia site, CD-ROM na época que a gente enviava para a apresentação e eu comecei a fazer trabalho de computação gráfica para a televisão naquela época. Os computadores ainda muito rudimentares, que a gente chama Paint. Hoje o que um laptop faz brincando, você tem que ter um super equipamento na época para fazer chorando as coisas. Então a gente passou três anos aqui, depois de três anos fazendo trabalho para o mercado local, a gente decidiu que a gente não sabia empreender. A gente não sabia montar negócios, a gente não sabia tocar um negócio de fato. Não ganhava dinheiro, empatava e a gente falava, cara, a gente precisa de mais experiência, a gente precisa de um mercado maior. E aí, eu saí viajando pelo Brasil, vendia as coisas, a gente, graças a Deus, não saiu devendo a ninguém. Fechamos o estúdio e aí eu fui para Florianópolis primeiro, trabalhei como freelancer, depois com computação gráfica. Aí fui para São Paulo, recebi um convite da Black Maria, que é uma produtora de São Paulo. De São Paulo, trabalhei quase dois anos e aí uma empresa nos Estados Unidos me encontrou e disse, Paulo, você não quer vir trabalhar nos Estados Unidos? Eu falei, pô, vou na hora. Meu inglês ainda era muito mequetrefe, assim, sabe? E eu lia bem porque toda, até uma dica para quem está em casa, comece a ler coisas em inglês, principalmente quem quer trabalhar com tecnologia ou qualquer mercado. Fundamental, né, Paulo? É, não precisa ser escola formal. Se você não tem dinheiro, a internet está aí para isso. O Google Translate traduz qualquer coisa, você digita lá no Google, ele já dá. Então, eu acho assim, perca o medo de aprender o inglês, que eu não sabia falar direito, Paulo. Então, o que foi que eu fiz? Eu comecei a... Eu chamava um amigo meu, Daniel, o apelido dele, pão com ovo. Daniel, pelo amor de Deus, eu recebi um convite de uma empresa aqui, eu preciso responder de uma forma sem parecer um analfabeto. Diz, pelo amor de Deus, me ajuda aqui. Aí ele me ajudou a responder e aí eu fui começando a comunicação com eles. Passei oito meses fazendo trabalho de São Paulo para os Estados Unidos. E eu comecei a... Ao invés de eles mandarem o dinheiro, eu falei, na confiança, eu falei, é Josh o nome do cara. Eu falei, Josh, você guarda o dinheiro aí, porque eu vou precisar dele provavelmente para pagar as despesas e tal. E aí ele disse, ó, Paulo, a gente adorou o seu trabalho, gostamos de você. Eu me lembro de um dia que eu mostrei a câmera, virei e estava mostrando Maceió, perto da praia, aquele sol maravilhoso, quando eu estava aqui em Maceió. E ele virou a câmera dele, cheio de neve lá nos Estados Unidos e tal. Aí eu falei com ele, eu disse, olha, ele topou, ele disse, Paulo, vem. Eu não sabia nem onde é que ficava Salt Lake City, Utah, que é uma cidade dos Mormons, principalmente lá nos Estados Unidos. Eu não sabia de nada, nunca tinha... Tinha ido nos Estados Unidos uma vez, mas nunca tinha... Não entendi geografia lá. Enfim, aceitei. Aí ele falou, agora você vai precisar encontrar o advogado de imigração. Aí eu falei, deixa comigo. Fui na internet. O primeiro que apareceu era um cara chamado Barry Lieber. Tinha um site dele que ele falava um pouquinho de português, eu falava espanhol. Falei, deixa comigo. Liguei para ele. Enfim, resolvi a história com o dinheiro do Freela, consegui o visto de trabalho, tudo direitinho, bem legal, fazendo processo legal, foram alguns meses. E aí eu mudei para lá nos Estados Unidos, passei dois anos em Salt Lake City nessa empresa, depois um estúdio de Nova York me contratou, fui para Nova York trabalhar com o pessoal. De Nova York me chamaram uma headhunter, que eles têm muito isso porque, principalmente por ser uma área nova, essa questão de computação gráfica e motion design, eles ficavam online pesquisando. E o meu trabalho começou a crescer. Aí essa headhunter de Los Angeles disse, Paulo, você não quer trabalhar em Hollywood, não sei o quê? Eu falei, na hora. Meu filho, eu digo, eu vim de Arapiraca. Aí eu falei, topei, fui para Los Angeles, trabalhei em vários estúdios em Los Angeles. E quando eu estava lá, estava tudo bem. Essa história longa é bom explicar porque, quando estava tudo perfeito... Sem dúvida, fique à vontade. Eu recebi uma notícia que meu pai estava muito doente. Então, meu pai estava com problema do coração e tal. Eu falei, pô, eu não vou deixar esse problema de família... Eu não vou deixar a minha família na mão. Meu pai fez muito por mim. Aí eu falei, vou voltar. E ninguém entendeu, não é? Paulo, não faz isso e tal. Cara, você já estava... Eu estava a um passo do brincade. Um cara estava querendo me chamar para ser sócio lá na empresa. Eu falei, não, mas vou voltar. E eu conto essa história toda porque, muitas vezes, você está em uma situação muito boa e você tem que fazer escolhas difíceis que não têm nada a ver com o dinheiro. Exato. E aí eu falei, olha só, eu vou voltar. Falei com o pessoal, olha, um dia eu volto para cá, mas assim, eu vou voltar. Ninguém entendeu, achava que eu estava correndo de alguma coisa. Falei, não, vocês vão... Aí eu voltei, pouco tempo depois, meu pai faleceu aqui. Aí foi muito bom esse contato. E aí, quando... E a história inteira para mostrar o tracto. O tracto nasceu dessa experiência toda que eu tive de tomar caló, de tomar canseira, de ver as propostas comerciais horríveis, as formas como... Imagina, você sai de Maceió, aí vai para várias cidades. Eu morei em mais de 14 cidades na minha vida. Em todo lugar, as pessoas têm o mesmo problema. As pessoas reclamam que prestação de serviço é difícil, reclamam que não consegue se vender bem. E eu ficava indignado naquilo porque eu tinha o meu portfólio, porque eu sou designer. Então, montava o meu portfólio perfeito, mostrava, chegava, tinha a minha proposta comercial bonitinha. E eu tinha uma coisa, quando o cara me pediu um orçamento, em menos de 10 minutos, eu respondia. Hoje, a gente... E eu disse, cara, eu vou tentar ajudar o máximo de pessoas a ter essa mesma dinâmica. E foi isso, quando eu voltei, depois de passar para o experimutor e tal, quando eu voltei para Maceió, eu disse, cara, eu tinha uma ideia de um aplicativo. Na verdade, não era aplicativo. Era uma... Eu queria ajudar as pessoas, de fato, a calcular o valor hora do trabalho, que eu acho que é o primeiro passo. Você aprendia a se valorizar, eu aprendi isso na economia americana. Os caras lá, eles não têm salário, eles têm valor hora. Você ganha quanto? 40 dólares hora, 30 dólares hora, 100 dólares hora? Então, é engraçado que a dinâmica... Diferente, né? Diferente, eles contam aquilo. E foi isso que me fez... O Tracto nasceu disso. Quando eu cheguei, eu montei uma calculadora de diária, que era, você montava o valor do seu trabalho e ele montava uma proposta comercial automaticamente. Eu tinha essa ideia, decidi tirar do papel. Aqui em Maceió, em 2013, eu tentei em 2010 inicialmente, mas o mercado ainda não está... Foi lá quando eu cheguei nos Estados Unidos, o mercado... Eu cheguei com a cabeça de lá, aí eu vi, opa, opa, tem que dar... Aqui é diferente, espera aí. Aí eu esperei alguns anos, aconteceu esses problemas de família, e quando foi 2013, eu falei, não, vou tirar. Aí, desde março de 2013, eu comecei essa ideia. Em agosto de 2013, depois de encontrar um sócio, que é o Jorge Henrique, que até veio conversar com você aqui, mas falou, gostou muito daqui. Eu falei com o Jorge, o Jorge topou o desafio e a gente fundou a Tracto na época. E aí, a gente ganhou um prêmio aqui em Alagoas, chamado Demo de Alagoas, foi o que deu a visibilidade necessária. Então, eu digo, todo mundo que está em casa, que está querendo começar, o começo, ninguém dá valor. Assim, você vai apresentar a ideia, ninguém olha, você vai tentar conquistar um espaço, ninguém abre as portas. É normal e muitas vezes é para ser assim, sabe? Porque isso deixa você com couro grosso, que nem eu falo. Você vai passando uns perrengues, aí depois de um tempinho, quando vem uma oportunidade, você tem que ter aquela oportunidade de fazer a sua ideia, a sua marca aparecer. Você vê, a gente teve o Market Show, que já a gente vai conversar, mas que o Careca apresentou o negócio dele. Ele hoje usa as redes sociais para poder bombar o negócio dele. Com as doidices que ele faz, que a gente chama doidice ou marketing, é uma mistura dos dois. E ele consegue alavancar. Você tem outros cases locais de pessoas que se vendem. Você tem o tio do Suspiro, que quem conhece ele é ano de terno aqui e tal, que se Deus quiser, ano que vem eu levo ele para o evento, que esse ano eu esqueci dele, mas não vou esquecer, eu dei um recado para ele já, que é um cara fantástico, que de terno, ele construiu uma família totalmente empreendedora ali. Então, cada um você tem que achar o seu jeito. E assim, é difícil, né? Tem que perseverar, né, Paulo? Perseverar, Mauro. A gente começou em 2013, aí depois de 2013 que a gente deu esse prêmio, eu comecei a... aí eu vendi meu carro e outra coisa. Se você estiver em casa e tiver... Eu já digo logo, assim, for pensar que vai pegar empréstimo para poder desenvolver o negócio ou qualquer coisa, você tem que primeiro praticamente quase que zerar os seus recursos. Deixar a sua reserva técnica de família, que é se você é casado, seu esposo, você tem que ter uma reserva das contas. Você não pode apostar o seu dia a dia. Isso aí é muito arriscado, não recomendo para ninguém. Eu acho que se você não tem esse dinheiro, pelo menos para dar uma tacadinha inicial, seja mil, dois mil, três mil, dez mil reais, empreenda no CNPJ do outro. O que isso quer dizer? Consiga um emprego. Trabalhe durante um tempo, economize o máximo. Se você economizar dez reais por mês, beleza, você vai demorar dez meses para poder juntar os cem reais. É esse o tempo que vai precisar. Mas, com certeza, quando você está lá, você vai encontrar outras coisas para poder fazer. Então, junto uma reservinha. Eu tinha a minha reserva, que era a minha reserva técnica que eu chamava de só... Isso aqui é meu cantareira, não pode baixar esse nível aqui. Se baixar, eu vou ter problema. E eu comecei a investir. Investi, aí vendi minha caminhonete, comecei a investir no Tracto. A gente acabou sendo selecionado para um programa de aceleração de empresas do governo de Minas, chamado CID. Passamos seis meses em Belo Horizonte com o apoio do governo de Minas financeiro. E é um projeto que eu quero muito que um dia seja replicado aqui em Maceió. É possível, é um projeto muito barato. Custou os cofres públicos naquela época para 50 empresas, mais de 150 empreendedores, R$ 9 milhões em dois anos. Se a gente comparar com algumas outras coisas, atitudes, agora foi um projeto regrado por empreendedores, tocado por empreendedores, com uma transparência absoluta. E foi uma coisa que deu muito certo. Um exemplo, né? Um exemplo. E com isso as pessoas estavam envolvidas, pessoas muito sérias. Enfim, a gente comecei. Programa de aceleração do governo de Minas. Depois fui para abrir o Plug & Play. Passamos seis meses em São Paulo. Depois fomos para o Vale do Silício, mais seis meses. Já estamos em 2014. Quando a gente voltou para Maceió, depois que eu já tinha estourado todo o meu orçamento, que eu já estava... A minha cantareira estava lá embaixo. E eu disse, eu estou pronto para receber investimento. E aí fechamos uma rodada de investimento com seis investidores anjos. Anjo, investidor anjo, para quem não sabe, é um empreendedor que nem eu, que teve alguma saída. Não é um cara multimilionário. Muitas vezes o investidor anjo é um cara que tem 600 mil guardado. Porque a gente pensou, poxa, o cara é milionário. E se você pensar, é um apartamento, às vezes, com uma família junta. Às vezes, esses caras que têm sucesso em São Paulo é muito mais fácil encontrar. Aqui tem alguns, mas em São Paulo tem várias. Então, o que aconteceu? Um investidor alagoano, o João Kepler, liderou a rodada junto com mais seis empreendedores e investidores anjos de São Paulo. A gente levantou a primeira rodada de investimento do Tracto, que não foi nada demais, foram 300 mil reais. O que para a empresa... As pessoas pensam, levanta o investimento, a gente pensa, é muito pouco você manter uma estrutura praticamente com 30 mil por mês. Dá para você sobreviver 10 meses e 30 mil, se você prestar atenção, pessoal, se você tiver uma equipe de 10 pessoas, vamos dizer que cada um ganha um salário de mil reais. E você está falando, você está pagando 1.750 no final por tudo, 1.700. você está colocando aí mais uma estrutura de aluguel, mais os insumos que você precisa, vai embora aí 20 e pouco mil, assim, voando. E você tem que fazer milagre com o resto. Então, aí a gente levantou a primeira rodada, passamos um ano aqui em Maceió, meio que em off, assim que a gente chama, em paralela, assim, bem quietinho. Em 2016, ano passado, a gente começou, fechou mais uma rodada de investimento e aconteceu alguns episódios, que eu vou falar rapidinho aqui, e a gente foi convidado para participar na Casa Branca, de um evento que aconteceu, na época estava a Dilma, aquele negócio de sair, o país pegando fogo, eu falei, meu Deus, eu não quero saber se é parte política, eu só não quero que o meu negócio morra. E aí eu falei, vamos investir numa, tentar vender fora do país. E aí eu escrevi um artigo sobre isso, online, eu recomendo sempre usar as redes sociais para promover suas ideias, eu escrevi um artigo, esse artigo foi bater no CEO de uma empresa de fora, esse cara adorou a ideia, é uma empresa muito grande e enviou o meu nome para ser um dos convidados para participar do GES, que chama Global Entrepreneurship Summit, que é Encontro Global de Empreendedorismo, que é organizado pela Casa Branca. E aí, constando com a presença do Obama e tal, então em junho do ano passado, eu fui o único brasileiro convidado a ir para lá. Que legal, parabéns. E daqui de uma série, obrigado. Eu falo isso para as pessoas porque a gente não tem ideia de quem está lendo muitas vezes a gente. Então, fui bater lá, foi um evento incrível, 300 empreendedores do mundo inteiro, conheci gente do Paquistão, enfim, uma experiência incrível que a gente conta em outro momento. E a partir daí, a gente começou a trabalhar a parte comercial também, muito mais forte, foi para o Google Campus, que é um espaço do Google, um dos poucos, só existem quatro no mundo, eles abriram em São Paulo e o Google chamou a gente para fazer parte da primeira turma de startups residentes. E a gente foi para lá, com o Tracto, ficamos de janeiro, de outubro, setembro do ano passado até março desse ano eu estava em São Paulo, até quase agora, eu estava em São Paulo, a gente passou lá interagindo, aprendendo, com o ecossistema paulista que é gigantesco e aí a gente voltou mesmo com as operações esse ano aqui em Maceió. Então, história longa, peço-me desculpa, mas chegar nesse ponto aqui que a gente chegou foi uma história longa daqui. Eu acho, gente, de tudo que o Paulo falou, a gente tem um resumo muito importante, se vocês perceberam que em nenhum momento eu quis interrompê-lo porque a gente precisava ouvir na íntegra essa história, porque essa história ela serve de exemplo e de tudo que você falou, Paulo, eu acho que tem algumas palavrinhas que são chave do teu negócio. Primeiro, a vontade, a determinação e você disse uma coisa espetacular que é fazer aquilo que gosta. E o Paulo, gente, conseguiu encontrar o que é o sonho de todo empreendedor e normalmente a história de um negócio bem sucedido que é empreender na oportunidade. É claro que num determinado momento ele tinha necessidade, ele disse, eu precisava ganhar dinheiro, mas depois que ele começou a se encontrar, ele viu a oportunidade ou as oportunidades. eu vou te fazer um convite agora, Paulo, antes da gente voltar a falar do trato. Eu vou colocar agora a reportagem que conta a história da cooperativa, que é um outro lado dessa moeda, mas que também é muito inspiradora. Veja a reportagem que eu fiz ao lado do repórter cinematográfico Flávio Santos lá na zona rural de Palmeira dos Índios. Acompanhe. No rótulo da pipoca Boni, uma dupla homenagem ao município de Palmeira dos Índios e à comunidade Bonifácio, onde fica a sede da cooperativa e onde moram 500 pessoas. A cooperativa dos produtores do Bonifácio surgiu no final dos anos 80, trabalhando com a produção de fuba, mas o lucro pequeno fez os cooperados mudarem os rumos do negócio. Surgia a pipoca Boni, que hoje emprega 50 pessoas com carteira assinada e é vendida para os estados de Alagoas, Pernambuco e Sergipe. Eu me sinto compensado e satisfeito pelo esforço que eu fiz e estou fazendo em prol do progresso desta comunidade. eu não sou empresário, mas sou empreendedor e eu faço um apelo para o governo, os empresários que incrementem a agroindústria sem as quais não sairemos da lama do subdesenvolvimento. É preciso estar de Alagoas e sair desse marasmo, produzir mais na agricultura e na indústria para gerar emprego e renda e aproveitar a mão de obra qualificada da região. Antes de chegar às embalagens, a pipoca percorre cinco etapas. Tudo começa na cabine de estouro. O milho especial para esse tipo de pipoca é colocado neste equipamento onde o grão fica em temperatura altíssima. A panela de pressão gigante tem uma alavanca que libera o ar. O estouro se assemelha a um tiro de canhão. Depois desse processo que ainda mantém o alimento cru, ocorre a seleção das pipocas na esteira. Em seguida, a pipoca vai para estas panelas semelhantes às betoneiras, aquecidas por uma chama a gás. Aqui acontece a torra e o tempero. Agora é hora de tirar o excesso de sal. Daí é só empacotar e encaminhar para os pontos de venda. Diego Barbosa de Brito é o gerente administrativo da BONE. Ele conta que a fábrica produz três toneladas de pipoca por dia. Além do comércio, a BONE vai abastecer as escolas da Rede Municipal de Ensino de Palmeira dos Índios. Quando a gente entra e olha e vê cada dia o pedido aumentando e seca e o estoque e a gente precisando trabalhar diário a este e empregando mais e mais pessoas aqui é uma satisfação enorme. A gente não tem nem o que falar porque a gente vive aqui num povoado desse pequeno que muitos que vêm lá fora acham a BONE e vocês que chegam aqui vêem a dificuldade de chegar até aqui e a gente conseguir concorrer com as grandes empresas lá fora pra gente é uma satisfação enorme. A BONE paga todos os meses cerca de 70 mil reais em impostos mas a cooperativa ainda espera melhorias na infraestrutura da comunidade principalmente na estrada de terra que liga ao distrito a rodovia que chega a Palmeira dos Índios. quando chove aqui a gente não consegue o nosso produto chega no começo da estrada lá e para e a gente tem que pegar um dos nossos caminhões e colocar pra trazer nossos produtos pra cá porque não tem como nenhum caminhão de fora chegar até aqui justamente por conta da estrada e assim a gente pede a parceria assim do governo a parceria dos políticos aí que possam nos ajudar porque a gente paga muito imposto aqui e assim às vezes o retorno tem sido pouco pra cá pra gente e aí Se inscreva no canal 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 Se inscrever no canal Se inscreva 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 no canal